E nessa semana inteirinha você tem uma ótima oportunidade para aproveitar as promoções aqui na Lastre. Moda feminina, para você se vestir para ocasiões especiais, para o dia a dia. Eles têm muitas opções em tecidos, estampas e fabricam realmente qualidade. O preço que eles colocam na promoção é ótimo, o preço de fábrica menor ainda. E aqui tem separado alguns produtos, vestidos como esse, em tecido importado, forrado, vestido que cai muito bem no corpo, em várias estampas diferentes, só R$ 39,00. Esse preço não pagaria nem em tecido, você tem aí um vestido que cai muito bem para você se vestir aqui na Lastre. Calças, pantalona, tem saias também, tem vários tecidos, tem viscose, por R$ 19,00. Preço inacreditável, olha só, saias por R$ 19,00, também pelo mesmo preço, por R$ 19,00. Você tem saia em linho misto Bras Pérola, tem várias cores diferentes. Calças também em linho misto da Bras Pérola, por R$ 19,00. Calça de preguinha, que cai muito bem no corpo, e calça de outros tecidos. R$ 19,00, tudo isso que eu mostrei. Para cá, olha como caiu o preço, gente, R$ 9,90. Tem bermudas, tem vários modelos de bermudas diferentes e várias cores, tem bermuda estampada também. Você vai encontrar por R$ 9,90, túnicas em tecido importado, como esse estampado. Tem essa bem transparente, para você ficar sensual. Tem outros, tem calça, pantalona também. R$ 9,90, qualquer peça que eu estou mostrando para você. Lastre com uma promoção para realmente arrebentar nessa semana inteirinha. Vai até a próxima sexta-feira, eles ficam abertos de segunda a domingo direto. Aproveite no sábado e domingo também, das 9h15 às 18h, é isso? Das 9h15 às 18h. Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 339 e 343 em Pinheiros. O telefone daqui é o 2808822. Moda feminina de qualidade e com preço campeão, hein? Lastre!